e vinho eu estou aí eu estou aqui ó com esse pêssegueiro gente olha que coisa linda e maravilhosa pessoal olha só pêssego produzindo no vaso aí você acha que só tem essa muda não tem não gente tem muito mais por aqui e eu vou mostrar para vocês olha isso daqui a gente ó olha aqui ó olha só a gente olha só isso daqui ó que coisa mais linda olha isso daqui ó pêssego pingo de mel gente um dos melhores dos melhores pêssego que existe para se você comer em natura gente quando você morde ele ele chega derrete na tua boca tá bom olha só gente a qualidade desses frutos olha só top demais né se você tinha dúvida que pesco produz em vaso não tenha dúvida não compra a tua muda cultivo em vaso que ele produz e produz muito bem tá bom como vocês estão vendo isso daqui ó isso aqui gente são vasos de 25 litros você cultivar no vaso de 30 litros e produz melhor ainda abraço até o próximo vídeo